Presidenta, obrigado, parabéns aí Presidenta pela pauta e quero me somar às várias falas que têm debatido temas importantes sobre a situação econômica do nosso país, sobre essa crise da pandemia, lamentamos profundamente que o Brasil enfrentou a pandemia graças aos governadores, a governadora, aos prefeitos que tiveram esforço sem nenhum plano nacional, sem nenhuma força por parte do governo federal que deveria coordenar e cuidar do povo brasileiro. E eu faço um apelo aqui, senhora Presidenta, que a Câmara e o Senado, que o Congresso Nacional se debruce com muito carinho na aprovação do orçamento, pensando na vida. Nós precisamos aprovar e garantir orçamento para 2021 até que seja completamente resolvida esta questão da pandemia num grande plano de auxílio emergencial para as famílias brasileiras. O orçamento mais importante que nós podemos aprovar no Congresso Nacional é o cuidado com as pessoas, é o cuidado com a vida. São mais de 14 milhões de desempregados, são milhões de homens e mulheres e de jovens perdendo a esperança. Nós precisamos garantir que o Estado brasileiro coloque para ter o cuidado com a vida e com as pessoas e que no orçamento geral da União nós possamos garantir um grande programa e um grande projeto que garanta o auxílio emergencial até que todos os brasileiros e brasileiras estejam imune da pandemia do Covid-19. E um grande programa que até hoje não foi implantado de apoio e crédito às pequenas e médias empresas. E eu espero que na sessão do Congresso da próxima semana nós possamos derrubar os vetos para que o PL 735 possa garantir entre as várias alternativas apresentadas e aprovadas na Câmara e no Senado um grande programa emergencial de crédito para produção de alimentos, para as áreas de reforma agrária, para agricultura familiar, renegociação das dívidas de pequenos, médios e da agricultura familiar, para que possamos voltar a produzir alimentos com incentivo do Estado, já que nós estamos vendo o Estado perder a capacidade sem nenhuma política de armazenamento, de formação de estoque, de compra de alimentos para que nós possamos retomar pelo Congresso Nacional o compromisso que o Executivo não quis até agora, de ter um programa forte para, para encerrar, senhora Presidente, ter um programa forte de crédito para pequenas e médias empresas, para agricultura familiar, para podermos baratear os alimentos e melhorar a vida do povo brasileiro. Muito obrigado que seja divulgado para a voz do Brasil e demais meios. Obrigada, deputado. A lista de presença registra o acesso de 265 senhoras deputadas e senhores deputados no Infoleg parlamentar. Está aberta a sessão deliberativa remota. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos...